Já está rodando? Não? Então pode rodar. Vamos começar. Então vamos começar. Não poderíamos começar essa edição hoje sem falar um pouco do 7 de setembro, que é hoje, dia da independência do Brasil. É, a independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro, que era um filhinho de papai, filho de um rei, Dom João. E os amigos dele ficavam falando na orelha dele, falavam, Pedro, você tem que pedir a independência do Brasil, sabe? Você tem que virar o rei, senão alguém vai acabar fazendo isso no seu lugar. Mas o Pedro, como bom português, demorou para entender essa história um pouco. E um dia ele vinha voltando de viagem com os amigos dele, estava ali na Dutra, indo para São Paulo, teve que parar no posto Ipiranga para botar uma gasolina, aproveitou para ir no banheiro. E quando estava lá no banheiro fazendo xixi, a hora que ele foi levantar o zíper, pegou no negócio dele, ele levantou o braço, começou a gritar lá desesperado, e os amigos dele aproveitaram o embalo e falaram, olha lá, independência ou morte, que é a proclamação da independência. Sabe, o Pedro lá com o zíper, preso, apavorado, aí foram lá, ajudaram ele, falaram, você é o rei. Ele falou, eu sou o rei, porra, quase me mato aqui, como é que eu sou o rei? Aí explicaram para ele, ele como um bom português, demorou para a ficha cair, mas ele gostou da ideia. E desde então, o Brasil vem sendo comandado dessa forma, sabe, sem as pessoas realmente saberem o que estão fazendo no poder. E um exemplo disso é a reunião do G20 que ocorreu essa semana na Rússia, sabe, são os 20 países mais desenvolvidos do mundo que participaram, inclusive o Brasil, que eu não sei nem como o Brasil está nessa história. Basta você dar uma volta pelo Brasil, não muito grande, para você ver que o desenvolvimento passa longe da vida diária de um brasileiro. Faltar tudo de educação, alimentação, de transporte à saúde, tudo falta naquele país. Mas, enfim, o Brasil estava fazendo parte dessa reunião. E a nossa querida presidente analfabeta Dilma foi para a Rússia, para essa reunião, com uma única coisa na cabeça, que era a espionagem americana. Que para ela lhe caiu muito bem, porque cria toda uma nuvem de fumaça, de esconder todos os outros problemas que o Brasil vem ver. E quando ela chegou lá, ficou perturbando o Obama, que é um cara ocupado, que é um cara que tem a sua própria agenda, que tem os problemas dele para resolver, doido para soltar uns foguetes, sabe? Soltar umas bombas lá no Oriente Médio. O Obama é o tipo do cara que não pode ver um grupinho de 10 árabes que lhe quer soltar uma bomba. Mas a Dilma ficou perturbando, não, você tem que me explicar, você tem que me explicar. Ficou cobrando dele uma explicação. Ela talvez tivesse ficado calada, seria melhor, porque a história é cabeluda. Ela não quer mexer numa panela, que só vai feder. Mas ela insistiu. O Obama, muito simpático, falou, tudo bem, Dilma, vamos ali num reservado, que eu vou lhe explicar. E foram para uma sala reservada, só os dois, por 20 minutos. E quando saíram da sala, se despediram, a Dilma, muito apressada, eu tenho a impressão que ela foi procurar um dicionário, porque a coitada não fala inglês, foi procurar, para saber o que o Obama estava falando. Inclusive, um assessor da Dilma já se apressou, procurou um assessor do Obama, e falou, olha, eu acho que a presidenta não entendeu. Se você puder pedir para o Obama desenhar, sabe, pode ser que ajude. Ao menos ela olha aquele desenho, e se ela não entender, pelo menos ela pode colorir, para ocupar o tempo dela, lá no G20, porque o trabalho de presidente dela é óbvio, que ela está deixando a desejar. Sabe, a gente podia até dizer que podia dar uma justa causa nela, porque todos os problemas que o Brasil enfrenta hoje, eu não vejo ela tomar nenhuma medida que venha a resolver. Sabe, dentre as notícias dessa semana, tem o absurdo do genuíno querer pedir para se aposentar. Fala sério. Sabe, você foi condenado pelo mensalão, peculato, usando um cargo público para roubar, e quer se aposentar, com um salário milionário, sendo pago pelos cofres públicos, ou seja, pelo dinheiro do povo. Isso é um absurdo. Não tem ninguém que vai dizer que isso não pode ser feito. O que mais que eles querem? Semana passada foi o deputado que estava preso, que porra, que não ia perder a candidatura dele, que ia manter o mandato. Outro absurdo. Então o Brasil hoje em dia tem um poder a mais, sabe, o poder presidiário, onde um deputado vai despachar diretamente do presídio da Papuda. Absurdo. Mas, finalmente apareceu alguém e falou, não, não pode. Sabe, você vai perder o mandato e parece que ele vai para uma cela comum agora. Inclusive, o Tião, pé de mesa, está lá arrumando a cama, esperando por ele, para fazer com o Donadon o mesmo que ele fez com todo o povo brasileiro durante um tempo. e esse deveria ser o mesmo caminho do genuíno. E não aposentadoria por invalidez, sabe? Porque se declarar que ele é inválido, ele está arriscado dizer que não pode ser preso, não pode ficar numa cadeia, porque ele é inválido e ainda fica com um salário lá no espaço, com um salário milionário. Isso é um absurdo. O povo deveria contratar uma pessoa para colocar no governo para poder dizer o que pode e o que não pode. porque toda semana aparece um absurdo desse e fica todo mundo na dúvida, sem saber o que fazer, se pode ou se não pode. Sabe? Então tem que pegar um cara, botar lá e esse é o cara. Você inventa uma merda dessa, você pergunta para o cara, o cara vai falar, pode ou não pode? Porque, porra, isso é uma bunda de lê, é um absurdo. Então, o que eu posso falar? A única coisa que eu posso falar é que eu espero que o voto aberto passe no Congresso, passe no Senado, sabe? Que eles possam votar para decidir, porra, como que o Lula ficou milionário da noite para o dia. Sabe? Como que o genuíno vai se aposentar, sendo que ele é um ladrão. Sabe? Como que o Donadon consegue manter um cargo de deputado. E por aí vai os absurdos. Então, eu dei o meu recado e a gente fica por aqui.